Eu amo os que me amam, que madrugada me buscam, me acharão. Um coração contrito, quebrantado, adorador, encontra abrigo nos braços do Senhor. Madrugada com Deus, o Senhor vai falar, milagres maravilhosas é que vai operar. Determine pela fé, venha adorar, madrugada com Deus, o Senhor o verá. Amém. 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 Amém.